Música Algum tempo atrás aqui na TV Processo nos mostramos pra você o Bombeiro Solidário. Vamos relembrar essa matéria. Música Aí como disse o Sargento Saraiva, ia se arrecadar brinquedos e foram arrecadados 171. Nós vamos voltar a conversar com o Sargento Saraiva que vai explicar pra gente como que aconteceu tudo isso. Essa aí Fábio, a nossa campanha foi um sucesso. Mais uma vez nós tivemos a participação da população matonense que colaborou, que foi lá no Corpo de Bombeiros e doou o brinquedo novo, usado em boas condições. E nós conseguimos arrecadar 171 brinquedos. Pois é, a Pastoral da Criança do Jardim Paraíso, que faz um trabalho maravilhoso, permanente, e agora recebe essa ajuda muito bem-vinda pela Corporação dos Bombeiros da nossa cidade, a Polícia Militar. E pra nós isso é uma alegria muito grande. Todas essas organizações e as pessoas, de forma voluntária, fazendo um ato de solidariedade neste Natal, na festa da Confraternização Universal, em que celebra-se, naqueles que liturgicamente celebra o dia do nascimento do Menino Deus, e aí então proporcionando alegria para muitas crianças. E proporcionar alegria às crianças é proporcionar a presença do nosso Deus no meio das famílias. Foi uma surpresa pra vocês o Sininho ter escolhido a Pastoral? Muito, muita surpresa. Porque a gente não esperava que a gente fosse, que nós fôssemos os escolhidos. Então nós estamos muito felizes, porque realmente as crianças ficam esperando esse dia. Então pra nós foi muito gratificante. É a TV Processo mostrando pra você tudo o que acontece na cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti